E aí pessoal, aqui é o Igor. Tô passando aqui rapidinho no começo do vídeo. Só pra avisar que quando eu fui começar a editar esse vídeo, eu percebi que eu tinha deixado a configuração errada da GoPro e a imagem ficou meio pixelada e não ficou com o olho de peixe, né? Então, duas fatos. A imagem pode ter ficado um pouquinho ruim e como eu tava imaginando que tava com o olho de peixe, às vezes não tá centralizado no que eu queria falar. Mas aí eu postei uma pede no Twitter de como tava a imagem e tudo mais e falei que se chegasse certa método de favs, eu mesmo assim editaria. E pegou, então eu vi que vocês realmente, mesmo com a qualidade não das melhores, queriam ver como estava o meu setup provisório pra conseguir fazer o meu PC funcionar. Então eu decidi realmente trazer o vídeo de qualquer forma. Eu conto com o apoio de vocês, espero que vocês entendam. E é isso, então bora lá pro vídeo e falou! E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje aqui, como vocês viram, é um vlog mostrando a última vez que vocês vão ver o meu setup desse jeito. Também algumas explicações do que vai acontecer essa semana no canal. Primeiro eu vou explicar como é que vai acontecer essa semana e depois eu vou mostrar pra vocês como é que pela última vez vai estar o meu setup, porque a próxima vez já vai estar com o PC novo e tudo ótimo pra gente melhorar aí a qualidade do canal, trazer mais vídeos e tudo mais. Mas o principal é que hoje, terça-feira, eu acho que esse vídeo tá saindo a terça também, não sei ainda ao certo, mas eu tô viajando terça-feira. E eu só volto dia 30, domingo, no final do mês. Então seria 12 dias, 10 dias sem vídeo. E o Neox também fica sem PC na terça-feira, porque ele também comprou o PC, só que terça-feira ele vende o PC, já vai levar pra loja e tudo mais. Então a partir de terça-feira até o dia que o PC dele chegar, ele também vai estar sem PC. Então a gente pensou nisso, a gente já adiantou os vídeos dessa semana e alguns da próxima. Então o que pode acontecer? A gente não tem 15 vídeos prontos, que são pra 15 dias, vamos dizer assim, pra ter garantia. O que pode acontecer, galera, essa semana, é às vezes ter um dia sem vídeo, mas outro tem. Nunca vai, acho que não vai ter nenhum dia que vai ficar dois dias sem vídeo. A gente conseguiu vídeo pelo menos pra manter uma média pra vocês. Então essa semana é que a gente vai estar off, vamos dizer assim. A gente conta muito com o feedback de vocês, apoiarem aí os vídeos. Que deu trabalho, que foi praticamente em 5 dias dessa semana, ou 4. A gente gravou os vídeos dessa semana e mais o dobro, mais 10 vídeos pra enquanto a gente tiver fora. Então vou dar avisos e isso é isso. Eu volto só dia 30 e o Neox volta assim que o PC dele chegar. Então, quando a gente voltar, a gente vai voltar com vídeos diários. Vamos trazer a melhor qualidade pra vocês. Facecam, que o Neox também comprou agora. Antes dele ia comprar a tela verde e tudo mais. Eu tenho a tela verde aqui. Então vamos trazer vídeo com o Facecam. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como está a minha improvisação pra essa semana, os 5 dias que eu tive que fazer meu laptop aguentar aqui. Pra quem ainda não sabe, o problema do meu laptop aqui é essa ventoinha. Que graças a Deus, há uns 2 dias ela não parou de funcionar mais. Mas ele normal montado, que aqui ele tá desmontado, né galera? Ele normal montado na mesa, o que acontecia? Essa ventoinha parava de funcionar. E aí ela parando de funcionar, começava a esquentar o PC, que vocês não estão entendendo. Agora, com ele ligado assim, já tá esquentando. Que aí eu vou mostrar a segunda gambiarra que eu fiz pra também esfriar. Porque a própria ventoinha não tá mais aguentando. Então eu botei ele aqui. Aí você deve estar se perguntando, por que eu só não desmontei ele e deixei ele desmontado ali embaixo, assim, pra assim. E primeiro eu desmontei, né? Pra poder ver a ventoinha quando ela parasse. E eu dava umas batidas aqui até ela funcionar. E aconteceu que a última batida que eu dei nela, ela tá 2 dias funcionando. Que é excelente. Só que mesmo assim, ou quando ela tá ligada e ainda esquenta, ou quando ela para de funcionar, eu tinha que fazer uma segunda opção pra esfriar. E aqui está essa segunda opção. Caso vocês não estejam entendendo, ali atrás é meu ar-condicionado. Então eu tive que cortar essa caixa pra fazer um buraco exatamente ali na saída. Não sei se vocês estão vendo. E aí, quando eu ligo o ar, que vai fazer um barulhão, ele direciona todo o ar frio do quarto pra cima do PC. Por isso que eu botei ele aqui em cima. Eu vou desligar agora, senão vai ficar ruim pro vlog. Mas, se vocês olharem aqui no PC, antes de eu começar a gravar o vlog, eu não sei se tá focado pra vocês, mas o CPU tava 80 graus. O que isso é surreal, de quente, muito quente. Por isso que eu tô falando. Eu encosto a mão aqui nesse cobre e tá pelando assim, não dá pra ficar nem 3 segundos com a mão aí em cima. Aí eu ligo o ar e isso cai aí pra uns 60 graus, 65. E também tem como eu ligar o turbo, ativar o turbo da aventurinha. Que depois eu ativo, só que o barulho também ia estragar. Então tá bem essa gambiarra aqui, como vocês podem ver. Ele ficou em cima dessa estante pro ar poder ligar e tal. E outra coisa, galera, que muita gente, quando eu gravo esses vlogs, reclama do áudio. Que realmente é ruim, nem sei se eu tô botando... Não, não botei o dedo. É, eu sei que o áudio da GoPro não é dos melhores. É, acabei de botar o dedo aí no microfone pra vocês. Então o que eu vou fazer? Agora que eu tô viajando pra... Ah, eu não avisei aqui. Eu tô viajando pra Orlando, Estados Unidos. Eu vou procurar, que eu sei que tem um microfone assim, então tem uma entrada aqui do lado. Que você conecta e fica um microfonezinho de melhor qualidade. Então assim, a GoPro... Eu não pretendo comprar a Sony Action porque eu tenho uma GoPro que... Cada um tem os seus bons e ruins, né? Vamos dizer assim, mas... Eu já tenho uma câmera meio que pra vlog, né? Pequenininha, pra carregar pros lugares. O único problema é o microfone, que eu acabei de bater de novo. É, então eu nessa viagem vou ou encomendar pelo ebay pra chegar lá na... Onde eu estiver ficando ou ver se em alguma loja eu encontro o microfonezinho. Pra quando eu trazer esses vlogs aqui pra vocês, tá com uma melhor qualidade. Então eu acho que eu falei tudo. Eu tô viajando hoje, como eu falo, amanhã, quer dizer? Porque hoje é a segunda que eu tô gravando isso. A mala já tá ali pronta. E vou fazer sim o vlog de viagem, se vocês estiverem me perguntando. Vou levar essa câmera aqui e vou gravar todos os dias. Eu vou ver se eu levo o laptop, eu vou ver se eu monto ele e tal e levo. Então eu levando ele, eu acho que fica difícil eu trazer um daily vlog. Tipo, todo dia postar um vídeo do meu resumo lá. Então eu vou tentar trazer aí pra vocês, nem que seja o resumo, né? Quando eu chegar aqui no Rio, eu faço o resumo. Mas é isso, galera. Eu conto com o like de vocês pra divulgar esse vídeo, pra todo mundo saber como vai estar o canal. E dar um apoio aí, essa semana, NG Team na veia. Valeu, galera. Deixa aquele like gostoso e falou.